É o minigame mais popular que existe. Mais popular e mais chato. Nossa, eu sou o pior bloco que posso ser. O pior mapa do mundo. Eu acho que foi o Venom que teve a ideia do Hide and Seek, né? Aquele idiota. O Venom? Tô brincando, só tô. Porque ele é muito idiota, retardado, o Venom Extreme. Você acha? Eu acho. Eu não sou um tufo dele, mas eu não acho o Venom. Eu sou tão revoltado com ele. Cara, não tem onde eu me esconder. Eu vou lá pra fora. Matheus, você podia estar com a gente aqui, né? É, porque estou aqui. Pra gente ver você lá. Matheus foi encontrado. É engraçado, sabe? Quando você vê Matheus, um, dois, dois... Dois, três. Dois, três, quatro. Mas esse daí não vai ser meu... Não é meu nick, tipo... O primeiro nick que eu tinha. Eu sou tão burro que eu sou capaz de sair pra fora com o Seeker na minha frente. O primeiro minigame que eu joguei, tipo... Na minha coisa de Minecraft, foi Raiden Seek. A minha também. Nossa, quando eu vi o Leon jogar Raiden Seek, eu queria porque queria a hora toda tentar entrar no Raiden Seek. Tá todo mundo no Raiden Seek. É, lógico, né? Raiden Seek. Bi, eu duvido você ir pra frente pra cima do Seeker. Eles transformaram Minecraft em coisa de gay, infelizmente, né? Que raiva. Porque o que a gente fala... O Seeker tá na minha frente, eu tô andando. Uau, alguém morreu aqui, deixou uma bota de ferro, né? Ai, ai, ai. Deixou uma espada? Deixou um capacete de ferro? Bi, vamos lá, mano. Vamos lá na frente. Vixe. Cara, é que eu tô tentando lá pra cá a construção, mas tem uma... Nossa, tem cinco Seekers. Você é bigorna? Você é bigorna ou você assiste Leon? Não. Não. Eu sabia ser bigorna. Eu sabia. Não, eu sou bigorna, cara. Eu não posso. Eu não posso ser nada melhor do que bigorna. Cara, se o jogo pros Boos e o Survival Games aqui ficar mais perfeito do que já tá, é só eu achar uma coisa de diamante, né? Isso tá bom, mãe. Ah, sai daqui, bloco. Que, mãe? Não. Não. Tem um bloco que querem solidificar e não tá deixando. Sabe o que a melhor coisa a fazer é ficar aqui em cima, quando vem um cara pra um lado, você pode pôr do outro. Aí são que horas? Aí é que dia? Que dia? Aqui já é cinco. Aqui ainda é dia quatro, que pena. Será que vão vencer? Não, Bia, porque se você vencer, eu vou estar no meio. Sinceramente. Gente, pegar essa coisa aqui, eu tô ostentando. Não é hostentando. Ela postou pra você essa, Matheus. Vota um Japão? Voto. Lembra do Japacraft? Foi. Japacraft. Hoje pra mim, né? Eu pensei em criar um servidor com no IP, com o nome de… com o host de Japacraft. Sei que você me entende. É que ela ainda não conhece o outro. É que você é o mais naturalizado. O outro… O nome… O outro já é mais japonês. Ou seja, é mais… Mais abrasileirado. É. Sério que ele… Nossa, todo japonês que eu encontrei era bem mais abrasileirado que eu. Mas eu acho que esse daí deve ser puro, viu? Deve ser tipo… Não. Ai, caramba. Deixa eu descer, deixa eu descer. Corre, 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 corre. Tô com uma espada de ferro, velho. Não, o japonês… O meu outro amigo japonês, ele… Ele é mais original. Sério, velho. Ele é tipo Playstation 2 fabricado no Japão, mas… Tipo… A… A caixa dele é fabricada no Brasil. É. Mais ou menos. Não, mas ele também tem um olho meio puxadinho também. Ele é prático… Até o cabelo dele é de progressiva. O cabelo também é que nem progressiva, né? Ótimo. O cara tá na minha frente, eu vou morrer. A primeira coisa que você… Tipo… A primeira coisa que as pessoas veem quando… Pergun… Quando… Fala com um japonês, você fala um monte de coisa estranha, né? As pessoas comuns, tipo… Não, Bia, não é japonês de cabelo cateado. É progressiva. É progressiva. Sabe progressiva? O cabelo é lisinho. Então… Todos os japonês que eu conheço é assim. Sério? Dois. Aí, achei… Achei que eu tava tendo desgachado. Ótimo. Tô morrendo por um ciclo nube. Tô morrendo por um ciclo nube. Eu quero algo de diamante… Bia, eu vou… A Bia já não é ciclo? Bia, você é ciclo? Diz que sim. Mas você vê o quanto eu tô ostentando, cara? Eu tô com isqueiro, espada de ferro e arco. Eu tenho 60 segundos pra achar a Bia. Eu não posso deixar a Bia. Você já foi pego? Já, infelizmente. Mas também, cara, eu dei aquela coisa… Se você não tem sorte, você não é um bloco bom. Eu vou fazer que nem noob na primeira vez de Mine. Nossa. Porque eu vou fazer que nem noob jogando o High Team 5 pela primeira vez. Eu lembro quando eu comecei a jogar pela primeira vez o Mine. Sai batendo em tudo. O quê? Sai batendo em tudo. Eu aposto que a Bia deve estar no meio. Não sabia fazer nada. Nem sabia no que o jogo consistia. Porque não foi eu que achei o Mine. Foi uma pessoa que mostrou. Bia, onde é que você tá? Bia, por favor. Diz agora. Eu tô aqui. Nossa, que bom que você me avisou. Se ela não tivesse dito que ela tava ali… Sem livro. Vixi. Tem tanto livro, hein? Só tem um segundo. Tá bom. Vou ser essa na minha frente. É você? É? Asfi. Eu tava na frente… Nossa, Bia. Eu tô ostentando. 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 Não tô ostentando. Eu tô ostentando. Se é que você não entende. Você se lembra do rostentando? Então, exatamente isso. Eu tô ostentando. Eu não tô rostentando. Bia, vai o raio do n-ciclo. É literalmente isso. O raio do n-ciclo. Que é…